Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2014. Esse é o ano de viver coisas novas em Deus para nós do Ministério Mudança de Vida. E nós estamos vivendo coisas novas, mas temos plantado por isso e sabemos que vamos viver muitas coisas maravilhosas durante todo esse ano. O ano só está começando, mas todos os anos nesta mesma época, nós projetamos o nosso ano em Deus e passamos sete semanas buscando a presença dEle. Nós nos consagramos a Ele com jejum, jejuns e orações. E o resultado é o que você acompanha aqui. Muitos, muitos milagres. Então, a primeira reunião em São Paulo hoje acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo nós vamos realizar o sétimo e último jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e você deve tirar uma cópia do seu projeto e trazer para nós neste domingo. E nós vamos recolher esses pedidos e vamos estar clamando ao Senhor. Vamos viver um dia poderoso. Eu tenho certeza disso. Olha o que diz aqui. Essa palavra é muito importante, muito forte. Em Rute 1, vamos ler do 19 até o 21. Prosseguiram, pois, as duas até a Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu. Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o que o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi estava escravizada pela amargura. Escravizada. Ela sofreu muitas perdas, passou fome, muita humilhação e aquilo amargou a vida dela. E ela atribuiu todas aquelas mazelas desgraças a Deus. Ela estava tão revoltada, amargurada, ao ponto de se voltar contra Deus. Ela atribuiu a Deus. Você vê que ela estava revoltada contra Deus. E numa cegueira absurda, porque não foi Deus que causou aqueles males. Foi a escolha dela do marido e dos filhos. Entendeu? Eles, num momento de crise, quando Israel estava em crise, num tempo de dificuldade, eles decidiram fugir do problema. Não quiseram passar pela pressão. Não quiseram passar pela crise. Não quiseram passar pela crise. Eles decidiram fugir. Sair do lugar, que era o lugar deles, a terra deles, onde Deus estava. Onde eles tinham uma vida construída. Mas, num momento de pressão, num momento de crise, eles abandonaram o barco. E foram para Moab, para fugir da fome. Só que em Moab, eles encontraram, além da fome, o espírito da morte. Entendeu? O marido morreu. O marido morreu. Os filhos morreram. Eles não construíram nada. E passaram muita fome. Ela passou muita fome. Então, ela passou por tantas coisas, tantas perdas. E ao invés dela olhar e ver que aquilo era fruto daquela escolha errada, não. Ela ainda estava revoltada contra Deus. Então, ela estava derrotada espiritualmente, derrotada emocionalmente, derrotada na família, na vida financeira. Ela chegou em Judá, em Belém, como uma indigente. E quem ficou, quem resistiu, passou pela crise, suportou as pressões, já estava colhendo. Ela chegou, o povo estava colhendo e ela ainda tinha que recomeçar. Enquanto o povo estava colhendo, ela tinha que recomeçar. Porque, infelizmente, assim é a vida de muitos. Passa a vida lutando para se levantar. Enquanto alguns passam a vida lutando para conquistar, outros passam a vida lutando para recomeçar, para se levantar. Porque quando está abençoado, quando já está prestes a colher, abandona a lavoura, quando está abençoado, desanima na fé. Entendeu? A Noemi tomou uma decisão errada. Quando ela saiu de Belém e foi para Moab, ela tomou aquela decisão fora da direção de Deus. E Deus não a acompanhou. Entendeu? Deus não acompanhou ela e a família. Consequentemente, só amargaram derrotas. Amargaram derrotas. E mais derrotas. E aí, o que acontece? A pessoa fica lutando para fazer aquela decisão errada. Vingar. Eles ficaram lá cerca de 10 anos, ou mais, porque já estavam há 10 anos quando os filhos morreram. Quando o marido morreu, ela podia ter... O marido morreu, não tinham conquistado nada, já podia ter parado e pensado, né? Vamos voltar. Não, vamos ficar um pouco mais, né? Vamos fazer valer. Aí os filhos morreram. Não conquistaram nada. Ela passou muita fome. Aí, quando ela viu que não tinha mais para onde correr, ela teve que abrir mão do maldito orgulho. Ela teve que admitir que ela tinha tomado a direção errada e teve que voltar. Entendeu? Ela teve que voltar. Quantos anos faz que você tomou a direção errada? 10? 15? Hã? 10, 15 anos? Hã? Quantos anos faz que você tomou a direção errada? Que você saiu de Belém, de Judá, e foi para Moab, para fugir de um problema? Hã? Esses anos todos que você está fora de Belém, como é que está a sua vida em Moab? Está boa? Vamos. Você não precisa agora fazer tipo. Hã? Sorrir para a foto. Hã? Vender a imagem que está tudo bem. Agora você pode aí, é você e Deus, admitir. Como é que está a sua vida? O que você conquistou? Como é que está a sua família? Sua saúde? Hã? Sua vida espiritual? Seu coração? Sua cabeça? Como é que está a sua vida? Hã? Está melhor agora em Moab? O que é que aconteceu? De bom? Desde que você saiu de Belém. O que é que aconteceu de bom? Hã? Na vida da Noemi? Nada. 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 Só derrota. Foi fugir da fome? Passou fome em Moab. E Moab não estava em crise como estava em Belém, em Judá. Só que não adianta você sair de um lugar para fugir de um problema. Você vai encontrar com ele lá. Você tem que fazer igual o pessoal fez. Quem ficou já estava colhendo. Quem ficou estava abençoado. Ela chegou no tempo da colheita. Por que que o povo já tinha para colher? Porque eles passaram pela crise, suportaram as pressões, plantaram e agora tinham para colher. E Noemi, com a mão na frente e outra atrás, chegou como uma indigente. Sem marido, sem filho, sem dinheiro. O povo, as mulheres olhavam e falavam, será que é a Noemi? Porque ela devia estar acabada. Acabada. Será que é Noemi? Será que é Noemi? Devia estar acabada. Acabou a mulher. Amarga. Infeliz. Derrotada. Por quê? Porque saiu do lugar que ela não devia ter saído. E Deus não acompanhou. Entendeu? No momento da emoção, vamos dar um tempo em Moab. Vamos dar um tempo em Moab. Mas Deus não estava em Moab. Deus estava em Belém. A bênção não estava em Moab. A bênção estava em Belém. Entendeu? Aí se amargou. Estava uma mulher amargurada. Infeliz. Nitidamente depressiva. Mas, é o preço que a pessoa paga por sair da direção de Deus. Mas, todo mundo, quando está no momento da emoção, não. Porque, venceu o meu tempo em Belém. E agora é a hora de eu ir para Moab. Já venceu o meu tempo. Essa expressão é... Não tem um que não sai da direção de Deus, que não usa essa expressão. É porque venceu o meu tempo. Venceu o nosso tempo. Tá bom. Venceu o tempo em Belém, né? Venceu. Vamos para Moab. Só encontrou sofrimento em Moab. Só dor e sofrimento. E sabe o que teve que acontecer? Hã? Ela teve que voltar. Porque se ela não tivesse voltado, ela tinha morrido. E certamente fome em Moab. Porque ela foi fugir de uma coisa e encontrou aquilo lá. E encontrou coisa pior. Tem gente que é desse jeito. Toda vez que entra num problema, entra numa crise, foge. É pressionado, foge. Sofrer uma pressão, já tá abandonando, tá espanando, tá levantando o voo, tá abandonando tudo. Entendeu? E sempre na mesma ilusão. Que tal lugar vai ser diferente. Vai ser diferente. Gente é igual em todo lugar. Entendeu? Com suas imperfeições. Com seus problemas. Com a diferença que se ela tivesse ficado em Belém. Mesmo em crise, Deus estava lá. A bênção estava lá. Mas a bênção não estava em Moab. Então uma coisa é você estar num problema. Tá vivendo uma pressão, numa crise. Mas com a bênção de Deus. Você sabe que você vai vencer. Como o pessoal venceu. Quem ficou em Belém. Outra coisa é você estar num problema sem a bênção de Deus. Entendeu? E é assim que muita gente vive. Entrou numa crise, no casamento, que era o divórcio. Tá sendo pressionado no trabalho, vou pedir demissão. Teve um problema na igreja, vou sair. Agora eu fui pra igreja tal. Lá não é assim. Não tem lugar perfeito. Não tem lugar perfeito. Entendeu? Não tem. Gente é igual em todo lugar. Dentro da igreja, tem o joio e tem o trigo. As pessoas é que precisam ser maduras. E saber o que Deus tem com elas. Ficar no propósito. Ficar onde Deus mandou que elas... É pra ficar aqui? Fique aqui. É pra estar em Belém? É em Belém. Se você sair de Belém, eu não vou te acompanhar. Entendeu? Noemi não teve saída. Teve que voltar. E não foi restaurada. Enquanto não voltou e não se livrou da amargura. E quando ela voltou, se livrou daquela amargura, parou de culpar a Deus por suas mazelas, por suas... As decisões erradas, ela que tomou. Agora ela tava culpando a Deus. É isso que muita gente faz. Aí sai culpando os outros. Assuma a responsabilidade por suas escolhas erradas, hein? Se a tua vida vai mal, são suas escolhas. A gente colhe o que a gente planta. Ela tava colhendo o que plantou. Mas foi inteligente. Venceu o orgulho. Voltou. Voltou. Encarou as pessoas. Se submeteu a Deus. Se livrou da amargura. E sabe qual foi o fim dela? Muito abençoado. Deus restaurou a vida dela. Mas pra Deus restaurar a vida dela, ela teve que voltar. Encarar a situação. Se livrar da amargura. Ela deu condições pra Deus mudar a vida dela. E é o que Deus tá falando pra você. Não sei quantos anos faz. Você saiu da direção de Deus. Agora volta depressa. Encaro o que você tem que encarar. Se submeta. Se humilha. Se livra dessa amargura. Deixa Deus restaurar a sua vida espiritual. Porque ela tava destruída espiritualmente, emocionalmente. Físicamente. Tava tudo destruído. Mas quando ela deu condições. Deus pôde restaurá-la por completo. E é o que Deus tá dizendo pra você. Eu vou te restaurar. Mas você vai ter que voltar. Voltar pra Belém. Se livrar dessa amargura. Recomeçar. Tava todo mundo já colhendo. A Noemi tava chegando e tendo que recomeçar. Mas Deus tá dizendo. Você tem vida. Se você ainda quiser um fim abençoado. Como foi o da Noemi. Você vai ter que recomeçar. Vai ter que voltar. Recomeçar. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já pra nós orarmos. Cláudia e Fábio. Conta pra nós. Do programa Mudança de Vida Hoje. Como que era a vida de vocês. Antes de vocês chegarem no Ministério Mudança de Vida. Bom pastor. A nossa vida era assim. Era uma vida bem. Era um sofrimento né. Principalmente no nosso casamento. Era um casamento muito difícil. Muito conturbado. Assim. A nossa casa era o último lugar que a gente queria estar. De tão difícil que era. Era. O nosso casamento era difícil. A gente tinha na minha parte financeira. Que eu tinha o nome sujo. Ele tinha o nome sujo. A gente tinha dívidas assim. Uma atrás da outra. Que a gente não sabia como que ia pagar. As crianças também. Toda hora tinha um doente. Ou uma hora uma coisa. Daqui a pouco outro ficava doente também. Já era outra coisa. Sabe. Então é assim. É problema atrás de problema. A gente não via assim. Uma solução para o que a gente estava passando até então. Né. Naquela época da nossa vida. Que a gente não servia a Deus ainda. Inclusive. Vocês. Devido a situação difícil no casamento de vocês. Vocês chegaram até a se separar em alguns momentos. Sim. Pastor. A gente chegou a se separar por algumas vezes. Só que a última vez. Que foi. Dois meses a gente ficou separado. Que até então a gente não pegava firme. Né. Na igreja. E nem servia a Deus do jeito que a gente serve hoje. Era assim mesmo. A gente chegou a ficar separado dois meses. E para mim assim. No meu coração não tinha mais volta. Porque. Para mim já tinha acabado o amor. O respeito. Tanto da minha parte. E eu acho que da dele também. Né. E Deus veio restaurar isso. Que eu já não acreditava mais. Eu até tinha. O temor. Né. Sabia que a gente não deveria se separar. Uma vez que já tinha se casado. Né. Mas. O sofrimento era tanto. Que eu preferia ficar na desobediência. Do que continuar com o meu casamento. De tão momento. O casamento realmente. Né. Derrotado. A vida financeira de vocês. Nunca fluiu na verdade. Era sempre uma vida bem regrada. Fábio. Sim. Na verdade a gente não ganhava tão mal. Mas. A vida era bem regrada mesmo. É. Muita dívida. Meu nome sempre sujo. Dela também. A gente. Querendo conquistar o nosso objetivo. Que é a nossa casa própria. E não conseguia. Por causa do nome sujo. Entendeu. E. Casamento. Então nem se fale também. E depois que vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida. Começaram a colocar em prática. Os ensinamentos da Bispa. Começaram. A participar das campanhas. Dos propósitos. Dos jejuns. Cláudio. Cláudio. E Fábio. De lá pra cá. O que que mudou. Especialmente na vida sentimental. No casamento de vocês. Pastor. Aí sim. Quando a gente pegou firme mesmo. Obedeceu mesmo a Deus. E começou a participar dos propósitos. Das campanhas. Dos jejuns. Que a igreja fazia com os membros. Aí sim. Aí a gente viu a diferença de servir a Deus. E ser do mundo. Aí a nossa vida mudou completamente. Tanto na nossa vida. Nosso casamento. Quanto na nossa vida financeira. E em outras áreas também. Pastor. Nossa vida mudou por completo. De lá pra cá vocês não largaram mais. Não. Não. E não passa mais isso pela minha cabeça. Jamais. Hoje. Hoje eu penso diferente. Eu tenho que obedecer a Deus. E entender. Que Deus. Independente do que eu estou passando. Deus vai mudar a minha situação. Hoje eu penso assim. Hoje eu prefiro obedecer. Do que viver a vida que eu vivia antes. É muito diferente. Pastor. Viver na obediência. Quando a gente estava na desobediência. A gente. Nós dois éramos funcionários. Ele tinha sim um salário abençoado. Tinha. Mas não dava pra nada. Por quê? Não era obediente. A gente não era dizimista. Fiel. Dizimava o dia que dava. Quando tocava assim. No coração. Dizimava. Mas não era assim. Sabe? Aquela coisa certinha. Se passar um real pelas nossas mãos. A gente dizia. Hoje não. Pastor. Hoje a gente dá. A gente não é mais funcionário. A gente tem a nossa própria empresa. Que Deus deu pra gente. Que Deus colocou nas nossas mãos. Porque eu vou sempre. Pra onde eu for. Eu vou falar disso. Sabe pastor. Porque eu tenho consciência. Que Deus deu essa empresa pra gente. Deus prospera. Cada dia a nossa empresa. Os clientes abençoados. A gente não tem cliente que dá trabalho pra gente. Nossos clientes são clientes abençoados. Nosso dízimo. Pastor. Eu nunca. Nunca imaginei que ia dar um dízimo. Como eu dou hoje. As vezes eu pedia. Quando eu era funcionária. Pastor. Eu não chegava nem perto do que eu pedia de salário. Hoje eu dou um. A gente dá dízimo. Um dízimo muito abençoado. Que a gente nunca imaginou. E a nossa empresa é cada dia mais próspera. Mais abençoada. Eu tô. A gente. Nós dois estamos conquistando coisas. Em que. Já era projeto nós há algum tempo. Só que a gente ainda não tinha colocado tanta força. Né. Mas eu tenho certeza. Eu falei pro senhor outro dia. Né. Que a gente conseguiu o terreno. No. 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 Aquele pedacinho de terra de lá que eu trouxe. Ungindo e orando todos os dias na última campanha que a gente fez. Né. E eu consegui. No bairro que eu queria. E eu vou morar lá. E vai ser uma bênção a minha casa. O sobrado que eu vou construir lá em nome de Jesus com meu marido. Cláudia e Fábio. Pra aquelas pessoas que eram funcionários. Hoje vocês são. É. Donos da própria empresa de vocês. Hoje vocês tem cerca de quantos funcionários? Fábio. Registrados são seis. Mas entre pessoas que trabalham terceirizadas pra gente dá em torno de umas 300 pessoas. Entendeu? Trabalhamos com clientes abençoados. Entendeu? Com grande nome aqui no mercado de Birigui e até do exterior também. E desses cinco anos que a gente frequenta também. Assim nossa vida melhorou bastante. Muito. Em todas as áreas. Entendeu? Antes chegamos aqui com um carro. Um Monza de 2005. 92. Hoje a gente tá com a Merílva de 2006. E pra esse ano estamos projetando um carro bem melhor. Que esse já era o carro do nosso sonho. Mas agora nós estamos projetando um outro a mais. E também na empresa a gente possui praticamente duas motos. E graças a Deus, pastora, nossa vida tem, sim, cada dia mais, mais próximo, mais abençoado. Entendeu? Jesus, no Ministério Mudança de Vida, mudou a vida de vocês? Com certeza, pastora, hoje eu posso dizer que o Ministério Mudança de Vida é o Ministério Mudança de Vida mesmo. Muda mesmo pra quem se entrega. Muda mesmo pra quem se lança nos propósitos que a igreja ensina a gente. Praticar, jejuar, orar. Se a gente se entregar de coração e acreditar mesmo que Deus vai mudar, que Jesus vai honrar, muda mesmo, pastor. É isso que eu vivo hoje. É uma parte muito importante também que Deus tem guardado bastante a gente na área da saúde também. É bem importante estar frisando. Graças a Deus, durante esses cinco anos, praticamente, tanto nós como nossos filhos não ficam doentes. Assim, graças a Deus, nós estamos muito abençoados mesmo. Todas as áreas. O Ministério Mudança de Vida, na verdade, representa pra nós mudança de vida total mesmo. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor ama muito. Mas, já deixou bem claro. Desta maneira, não. Eu quero te restaurar. Eu vou restaurar a sua vida. Mas, primeiro, você tem que dar os passos de fé que são necessários. Volta. Passa do teu sangue sobre ela. Dê força a ela pra fazer o que é preciso. Que ela se submeta ao Senhor. Porque o Senhor está buscando por ela e não quer ver a derrota dela. Ela não deve mais insistir nessa decisão errada, nesse lugar, nessa posição que não tem ajudado em nada. Ela precisa se render ao Senhor, enquanto ela tem oportunidade. Passa do teu sangue sobre ela, pega pela mão dela e ajuda ela a fazer o caminho de volta. Porque é a única maneira do Senhor restaurá-la. Abençoa lares e famílias. Todos que nos pedem orações, das mais diversas maneiras, e tem enviado os seus pedidos, eu determino mudanças, milagres, soluções. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, milagres. Que essa pessoa seja muito abençoada e tudo o que ela colocou para receber a oração, que seja consagrado agora e abençoado com milagres, com vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Ó meu Deus, que sejam muito abençoadas e prosperadas, enriquecidas essas pessoas. Elas têm semeado na tua obra. Elas têm direito a desfrutar das suas promessas. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque quem planta, colhe. E se ela plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser abençoada. Como milhares têm sido. Essa é uma terra boa e quem planta nesta terra realmente colhe milagres. Obrigada por tudo, meu Deus. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra possa tocar profundamente o coração dessa pessoa. E que ela ceda para o Senhor, para que o Senhor possa restaurá-la. Como restaurou Noemi. Muito obrigada. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Salso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar domingo às nove. Abrindo o sétimo jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. Celebrando a Santa Ceia do Senhor. Consagrando aos dizimistas. E recebendo todos os pedidos. Tire uma cópia do seu propósito, do seu projeto de conquista e traga para nós neste domingo. Em todos os nossos templos, teremos um dia de festa de poder. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. Volte. Seu lugar é aqui. É servindo ao Senhor. E nós teremos prazer em receber você. Seja sempre muito bem-vindo. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Um. Uma. Uma. A CIDADE NO BRASIL